Boa tarde, amores. Tudo bem com vocês? Com a prof, ó? Tá tudo bem. E aí, vamos começar mais uma semana? Então, vem com a prof. Boa tarde, coleguinhas, como vai? Boa tarde, coleguinhas, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinha, como vai? Legal! Com alegria, começa a nova tarde. Uma nova tarde, com alegria. Hoje é... Que dia é hoje? Que dia? Segunda-feira! Hoje é segunda-feira, vocês vão ver. Que dia lindo! Nós vamos ter... Olhe para fora e me diz agora, o tempo está... Como que tá o tempo? Olha lá! Tá sol! Ai, que calor, né? O tempo tá sol. E agora, vamos falar com quem? Papai do céu. Mãozinha, sim, feche os olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Papai do céu, proteja eu, a minha família, as professoras, as famílias das professoras. Que eu, papai do céu, continue sendo essa criança querida e obediente. Amém! Su! Vamos cantar uma musiquinha? Que musiquinha? Hum, aquela da casinha, né? Era uma casinha bem fechada. Era uma casinha bem fechada. Abre a janelinha e deixa o sol entrar. Abre a janelinha e deixa o sol entrar. Perto da casa tem uma árvore, perto da casa tem uma árvore, e os passarinhos pousam nela assim. Perto da árvore tem uma ponte, perto da árvore tem uma ponte, e por baixo dela corre um rio assim. E por baixo dela corre um rio assim Está trovejando, escurecendo Está trovejando, escurecendo Fecha a janelinha, aqui já vai chover Fecha a janelinha, aqui já vai chover Chuva! Tomatinho vermelho Pela estrada rolou Um grande caminhão veio E o tomatinho esmagou Pobre do tomatinho Coitado do tomatinho Tomatinho vermelho Quétio virou, quétio virou, quétio virou Hoje a gente vai fazer uma atividade nota apostila, tá bom? Olha só Vou chegar pertinho para vocês verem, tá? Branco e preto Olha que legal Vamos ver com a prof Que cor que é essa aqui? Preto E o que tem aqui? O que é? Está parecendo uma garça Eu acho que é uma garça branca, né? Lembra que a gente viu o vídeo? De uma garcinha branca, né? E esse aqui? É o mascote do Tune E essa aqui? Uma borboleta Olha que linda A borboleta preta está no ambiente branco A borboleta branca está no ambiente preto Viu como elas se destacam? É os opostos, né? Lembra que a prof Deu um joguinho para vocês brincarem dos opostos? É Porque o oposto de branco é preto Viu? Que legal Aí olha só a atividade que vocês vão fazer, tá? A prof, ó Lá no Tune Em ação Na página 5, ó Tem Dois, ó Está vendo? Preto e branco Vocês vão destacar, tá? Vão destacar Esse aqui destaco Arranca fora, tá? Tira tudinho Deixa só os dois quadradinhos Vocês vão passar Pede para a mamãe, ó Passar tinta branca E vão carimbar aqui no preto Na mãozinha de vocês, tá? E aqui no branco Vão passar tinta preta Na mãozinha E, ó Carimbar a mão Viu que fácil? Muito fácil, né? Só isso Depois Que vocês fizerem isso Vocês Vão, ó Colar aqui, ó Vão colar aqui, tá? Os dois quadradinhos Viu que fácil? Né? Aí terminou a atividade Aí depois a prof vai voltar com uma historinha, tá bom? Hum Que historinha será que vai ser hoje? Vamos lá Já a prof já volta Faça a atividade Manda em foto, tá bom? Até mais Oi, amores E aí vamos ver uma história? Que história que a gente vai ouvir? Está, está na hora da história E a minha cabeça começa a pensar Como será? Como será? Essa história que eu vou escutar Como será? Hoje a história é A cigarra e a formiga Era uma vez Uma cigarra e uma formiga Que eram muito amigas Elas gostavam de cantar e dançar Aproveitavam o calor do verão Se divertindo ao ar livre A gente tem sorte de viver neste bosque Não é mesmo amiga cigarra? É sim, amiga formiga Aqui temos pás e comida por todo lado Esta melancia não está uma delícia? Mas logo chegou o outono O vento sobrava às vezes E o sol já não era tão quente Pronto Hoje já tentamos bastante Agora vamos pagar comida para o inverno Bobagem Aqui não falta o que comer Eu vou atirar uma soneca E foi ficando mais frio O som a cada dia As folhas secavam no chão Olha o inferno E veio o inferno O bosque parecia vazio Pois todos os beijos estavam Nas suas casas quentinhas A cigarra pensou em voz alta Ai que frio Ai que fome Vou bater na casa da formiga E pedir uma xícara de café Mas chegando lá Viu que a neve bloqueava a porta e as janelas Amiga formiga Não consigo entrar Temos que esperar a neve derreter um pouco Eu bem que avisei Nunca se sabe o dia de amanhã Pobre cigarra O jeito foi dar meia volta e procurar comida Ainda faltava muito tempo para a neve derreter E como era difícil achar algo Aprendi minha lição No ano que vem vou guardar alguns alimentos e cantar um pouco menos É muito bom dançar É muito bom cantar E também é bom trabalhar Para a vida aproveitar Lá, lá, lá Já a formiga trabalheira Estava segura e confortável Dentro da sua casinha Sem deixar de se divertir Ela aproveitava os dias frios É importante separar tempo para a diversão Mas sem descuidar do trabalho Pois é ele que garante o futuro E nos ajuda a desenvolver habilidades E aí, gostaram da história? Agora a nossa olhinha acabou Mas amanhã é pro vlog, tá bom? Até mais Fiquem com Deus, amores Até amanhã